Oi pessoal, aqui é Maria Gleciani, dona do canal. E antes de começar o vídeo, peço pra vocês se inscreverem no canal, dar likes, se vocês gostarem, não vou obrigar vocês. E hoje eu vou ensinar vocês a baixar um aplicativo, porque o meu é Samsung J2 Prime e ele não tinha a lanterna. A lanterna é que assim, se a gente balançar, ela acende. Então eu abaixei esse aplicativo, Shack Flash Leach, esse daqui ó, viu? Esse daqui. E é só você balançar o celular e acender a luz. Muito prático. E é isso pessoal, é muito simples, foi muito rápido. E eu vou trazer mais vídeos, ensinando vocês a mexer mais aplicativos e também jogando jogos, ensinando vocês. Eu quero que vocês falem que, qual jogo vocês querem que eu jogue, que eu abaixo, ensino vocês. Então, tchau galera. E bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, porque eu não sei de qual país você é, ou de qual cidade. Então, tchau e beijos.